Olá Curiosos, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Mais Curiosidades. No Brasil tudo fica caro devido aos impostos e os modelos populares acabam sendo um pouco caro. Imagina os mais luxuosos. Esses ultrapassam fácil o valor de um milhão. No vídeo de hoje você vai conferir os carros mais caros do Brasil. Rolls-Royce Ghost Série 2 Equipado com motor V12 de quase 600 cavalos, mas como todo Rolls-Royce, a ideia não é que ele seja rápido, e sim luxuoso. Sua suspensão a ar é controlada de forma eletrônica para proporcionar o maior conforto. Ela chega a detectar se um passageiro muda de lugar no banco de trás para compensar o peso. Todo esse conforto fica pelo preço de R$ 3.600.000. Rolls-Royce Rafe E se você deseja ter todo o luxo que o Rolls-Royce pode proporcionar, mas ainda deseja um carro com uma pegada mais esportiva, você irá gostar do Rafe. Ele é um coupe com um desenho mais agressivo, sendo capaz de ir de 0 a 100 em apenas 4,6 segundos. Para ter esse Rolls-Royce na sua garagem, você terá que desembolsar o valor de R$ 3.850.000. Lamborghini Aventador Dona de um designer de dar inveja na concorrência, essa Lamborghini tem um potente motor V12 de aproximadamente 700 cavalos, que vai de 0 a 100 em apenas 2,9 segundos. Se você deseja ter um aventador, prepare-se para pagar a bagatela de R$ 3.900.000. Ferrari FF Essa versão traz o tradicional motor V12 dianteiro de 600 cavalos. Ela também conta com a tração integral. Segundo a empresa Ferrari, a FF se tornou o veículo de 4 lugares mais rápido do mundo, fazendo de 0 a 100 em apenas 3,7 segundos. Quer levar essa Ferrari para sua casa? Basta pagar R$ 3.950.000. Lamborghini Aventador Rodster Podemos dizer que seja uma versão melhorada da antiga Aventador. Além de possuir teto solar, ela possui um sistema eletrônico de gerenciamento do motor, que corta uma bancada inteira dos cilindros para diminuir o consumo de combustível e a emissão de gases poluentes. E para você dirigir uma dessas por aí, você vai gastar R$ 4.700.000. E aí, curiosos? Comente abaixo qual dessas máquinas você gostaria de ter. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de vídeo novo e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com pelo menos um amigo. Eu fico por aqui, até a próxima!